A gente passa em cada buraco, tiozão. Tá louco, tio? Sai do WhatsApp, tio. Você vai atropelar o motoqueiro aí, tio. Sai desse WhatsApp. Para de falar áudio no WhatsApp e presta atenção na via. Você vai dormir no WhatsApp e vai atropelar o motoqueiro, tio. Ele vai meter você na justiça. Vai esperando pra você ver. É isso aí, tio. É isso aí. Você tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, então você tá piscando, já sabe, tá gravando. Eu acabei de deixar um toner ali pra fazer recarga. Abriu, tiozão. Acorda aí. Sai do WhatsApp. É, ele tava no WhatsApp, não. Ele tava vendo a senhora ali que caiu. Já tem bastante gente pra socorrer ela lá, né, tiozão? Acabei de, como vocês viram aí, acabei de deixar um toner pra recarregar ali na Poça Sprint. Você que precisa de recarga de cartucho, dá uma chegada ali na Poça Sprint. Ele faz recarga de cartucho e faz também recarga de toner. Lá com o Douglas, lá. Tem os telefones aí, tão aparecendo no vídeo. E aqui na descrição desse vídeo também tem todos os contatos aí. Pra você quiser fazer uma cotação de preço. É, tiozão. É mais um patrocinador aí do canal Barbeiragem de Poço de Caldo. Vai, vai, vai. Pode ir. Pode ir. Tá fora da faixa, mas pode ir. Pode ir, tiozão. Falou, tiozão. É, tá fora da faixa, mas a gente deixa você passar, né, tio? O senhor de idade lá, né, junto. Por isso que às vezes é bom a gente andar devagar, né, cara? Você pegou muito acidente já com essa câmara ali? Ah, já, cara. Não, acidente até que não. Mas fechada no trânsito, tudo. É o que mais tem, né? Infelizmente, a nossa profissão é muito arriscada, né? Vai com Deus. É um motoboy aí, tiozão. Perguntando se a gente já pegou muito acidente. Acidente até que não, né, tiozão. Graças a Deus, assim, a gente não pegou acidente não. Já pegou treta, confusão. Já pegou flagrante fechada, de briga. Aquele que morreu, que trabalha lá no pé na longa lá, você conhece aí? O Marcos? Acho que é Marcos, né? Do Adafra Azul. Também não conhecia, não. É o que é novo, né? É. Também não conhecia, não. Bom, o que será que aconteceu, né, cara? Bateu de frente. Esse cara falou que o cara do carro tava bêbado, né? É. Complicado, né, irmão? O problema é esse. Às vezes você tá na sua mão certinha, vem um cara e bate de frente com você, cara. É, foda. A gente tem que dirigir por a gente pelos outros. Né. Eu vejo essa molecada. Ah, tá louco. A gente já, a gente já corre isso. Imagina essa molecada doida de hoje em dia. Você trabalha onde? Trabalho numa ONG lá do São João. Ah? Trabalho numa ONG lá do São João. Ah, é? Aí você vem pra cá fazer... Ah, eu moro aqui. Ah, você mora aqui. Ah, trabalhei aqui. Tá um 20 anos que eu trabalho. É, né? 12 anos eu trabalhei no Expresso. Trabalhei... E estarei com as tuas. É. Eu tava fazendo um trampinho lá pra São João também. Ah? Eu fazia um trampinho lá em São João, na Óticas Carol. É. Até uns 4 meses atrás eu tava fazendo ainda. Parou? Parei. Espararam com... Trazia óculos pra montar aqui e aí o cara parou de montar. Eu fazia muito e passou vacuos. É? Toda sexta-feira na tarde eu ia pra São Paulo. Capaz. Toda sexta-feira. De moto? De moto. Aqui eu voltei de tudo, velho. Os caras pagavam as peias na época pra caralho. Aí eles tiraram a porta do Jardim que era parceiro. Nossa. Mas não botou também ninguém não. Aí eles fizeram outra logística lá. É, né? Deixa eu ir lá. Falou. Vai com Deus. Vai com Deus, tiozão. Cheio de moto aqui, tiozão. Isso aqui é do Márcio. Essa motinha aqui é do Márcio. Tá entregando protesto aqui no pedaço. Entrega o protesto aí, o Márcio aí. Só o capacete dele, ó lá. Tem o adesivinho, ó. Barbeiragem de pós de calda, ó. É nóis, Márcio, ó. Então é isso aí. Precisou de recarga? Vai lá na pós sprint, tiozão. O pós sprint fica ali no Manhattan. Vocês viram aí, né? Tá o endereço aí certinho. Na descrição do vídeo. Tem também os telefones aí. Pra você entrar em contato. E é isso aí. Mais um patrocinador do canal aí. Você que quer ser patrocinador, só entrar em contato aí. Com o nosso WhatsApp. E aí? Tudo bom, Silvio? É nóis. Tamo junto aí. Hoje é dia de feira. Tem que parar a moto lá longe. Pra gente chegar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Mais um dia juntos com a palavra. Uma palavra que eu amo. Esse versículo aqui. Esse salmo. Salmo 103. O que é bem dizer? Meu irmão, é falar. É declarar a bondade, o amor, a graça. Os feitos de Deus. Declarar o que já... Sobre a obra consumada. O que ele já fez em favor da minha vida. Eu não posso... Ele fala. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Como é que eu vou me esquecer de algo que eu nunca vi, nunca ouvi, nunca presenciei? Então você e eu precisamos saber, descobrir o que Cristo fez. Deixar isso entrar na nossa vida e falar e declarar. O que é que ele fez? Ele morreu pra perdoar o seu pecado. Ele ressuscitou, foi ressuscitado pra sua completa justificação. Ele se enfermou pra te curar. Ele se empobreceu pra te enriquecer. Isso são feitos de Cristo em favor das nossas vidas. Ouça o que ele fez. Creia no que ele fez. E fale do que ele fez. E a sua vida vai ser contemplada com a obra consumada de Cristo em favor de você. Amém, meu irmão? Em vez de ficar falando, resmungando, murmurando, falando mal, correndo culpado. Bendize, homem e alma, o Senhor. Fale dele. Declare o nome dele. Fale da obra consumada dele. As coisas vão começar a entrar em harmonia na sua vida. Amém? Acredite nisso. Funciona. Deus te abençoe. Fale do que ele fez. 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 Obrigado.